Rio, sete pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida a vítimas de uma chancina realizada no bairro de Passo das Petras, em Porto Alegre. O caso, que aconteceu na noite desta quinta-feira, teve entre os mortos duas mulheres grávidas. De acordo com a polícia, o crime teria sido cometido em uma casa utilizada para consumo de crack. Os criminosos teriam atirado no local de dentro um carro. Segundo o G1, a polícia civil ainda investiga a motivação do crime, que aconteceu a menos de 500 metros de um batalhão da Brigada Militar. Um morador teria dito ao portal que ouviu cerca de 30 disparos sendo realizados. Essa não é a primeira chancina em Porto Alegre neste ano. Em junho, oito pessoas foram assassinadas na cidade de Viamão, região metropolitana da capital.